Música Já guardei meu zapiro Não mais sinto a força no braço tentando me amar O novo amanhecer A ferrugem no freio Me aparta do sonho, guri Cada vez mais e mais Já não sou mais parceiro Dos convites pra dias baguais De vida e marcação Tem você de velho Foi riscar de esporas meu voando Pra esconder dos netos que meu dia se chega Mas um dia sem vida A lida foi mais curta E a tristeza que estourou Se faz mais comprida China velha me bota A chaleira no fogo Já perdi Dos meus filhos mais velhos Reparem os bichos Pois Não posso mais Já não tranço os meus laços Nem porto os arreios Guardo o resto de luz Que me sobra nas vistas Pra bombear no horizonte A noite o som que vai embora Roubando outro dia A noite o sonho Em sírio o maio Me carrega de volta Os rodeios Me porto longo dos aporriados É a madrinha o meu desespero Danço milongas com a madrugada Morena, saudade, vaguala Revolto tropas Entro em peleias Aposto a vida em qualquer cairada Mesmo que a morte emparele na raia Me convidando a dobrar A parada Mais um dia cê vinda A lida foi mais curta E a tristeza que sorvou Se faz mais cumprida China velha me bota A chaleira no fogo Já perdi Dos meus filhos mais velhos Reparem os bichos Pois Não posso mais Já não trança os meus laços Nem bordo dos arreios Guardo o resto de luz Que me sobra nas vistas Pra bombear no horizonte O sol que vai embora Roubando outro dia A noite o sonho Em sírio o maio Me carrega de volta Os rodeios Me põe no louco Dos aborriados É a madrinha O meu desespero Danço milongas Com a madrugada Morena, saudade, vaguada Revolto tropas Entro em peleias Aposto a vida em qualquer cairada Mesmo que a morte Em parelho e na raia Me convidando A dobrar A parada Mesmo que a morte Em parelho e na raia Me convidando A dobrar A parada Muito obrigado Muito obrigado Aplausos Aplausos